Em 2022, a segunda edição do prêmio Bande Cidades Excelentes volta a analisar os 295 municípios catarinenses para premiar aqueles que apresentarem as melhores notas nos critérios de avaliação, que são compostos por seis pilares principais. Como a saúde é um direito de todos e um dever do poder público, está entre os principais critérios de avaliação. Legalmente, hoje, os municípios brasileiros devem destinar ao menos 15% dos seus recursos para a saúde e bem-estar, o que reflete diretamente no desenvolvimento econômico, social e pessoal da população. As estimativas não são as melhores. Para cada mil brasileiros, existem em média 14 profissionais da saúde pública para atendê-los, entre médicos, enfermeiros, radiologistas e outras especialidades. Por isso, pontos como a cobertura da atenção primária, expectativa de vida e taxas de mortalidade, números de leitos hospitalares e profissionais de saúde, mortes por covid e investimentos em saúde estão em análise pelos avaliadores do IGMA, o Índice de Gestão Pública Municipal. Afinal, garantir saúde e bem-estar é uma das mais relevantes dimensões para a qualidade de vida da população de uma cidade excelente. Obrigado. Obrigado.